Entre tantas coisas que a gente pode falar, talvez a maior, com maior densidade, é que é o primeiro parque tecnológico no interior do estado. Rompemos o círculo da Grande Porto Alegre, estamos com um projeto de interiorização dos ambientes de inovação e esse parque aqui no Planalto Médio simboliza isso. É o primeiro de uma série, em Santa Cruz, em Rio Grande, em Santa Maria, uma série de parques que nós vamos instalar, então, ao longo de 2013 e 2014, no Rio Grande do Sul, fora do eixo da Grande Porto Alegre e com significado para o desenvolvimento local e regional. Tanto para Passo Fundo, quanto para toda a região da nossa abrangência. Isso vai fomentar o desenvolvimento, vai fomentar novas tecnologias e, fundamentalmente, a inovação. De modo que esse momento é um marco na história da Universidade de Passo Fundo. É uma importância muito grande por aproximar a inteligência da academia, o que nós temos em casa, doutores, pesquisas, com o setor empresarial, setor produtivo, fazendo com que ele desenvolva, que ele cresça mais rapidamente do que ele cresceria. A gente costuma dizer aqui na Universidade que o Parque Científico e Tecnológico é um acelerador de futuro. E, acelerando o desenvolvimento, o benefício é para todos, para a instituição, para a cidade, para a região. Bom, meu nome é Vinícius, sou formado no curso de Ciência da Computação da UPF. Estou ingressando, tentando ingresso agora no mestrado também. E a minha empresa é a Conexa, uma das incubadas dentro do Parque UPF. O Parque traz todo um aspecto de inovação, visto que a gente vai estar no meio de empresas da área de tecnologia, com possibilidades de conversas, troca de conhecimento. A infraestrutura do Parque, a possibilidade, o acesso à informação, o acesso a tecnologias, laboratórios, o próprio contato com os próprios alunos que vão estar envolvidos aqui dentro do UPF Parque, é uma das coisas mais importantes que a gente vai poder contar com a estrutura, tanto física como intelectual dos professores, dos alunos que vão estar envolvidos dentro desse parque.